A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje vou-vos trazer uma receita diferente daquilo que vocês costumam ver no nosso canal. Então a receita hoje vai ser um bolo. E esse bolo chama-se... O BANELA! Querem ver os ingredientes? Eu vou-vos mostrar os ingredientes e de seguida como é que se faz, ok? Bora daí pessoal! Bom pessoal, então eu trago-vos os ingredientes que são necessários para fazer o nosso bolo. O BANELA! Aqui nós temos farinha de aveia, farinha integral, 3 ovos, fermento, a canela, temos noz, temos amêndoa laminada, açúcar amarelo, óleo, as bananas, e o leite. Ok? Eu já vos vou mostrar como é que vocês vão preparar isto. Na nossa máquina nós usamos a nossa máquina, uma máquina ou um robô de cozinha, quem não tiver um robô de cozinha pode fazer num liquidificador, a receita é muito simples de fazer e depois é só ir ao forno, ok? Bom, então aqui no liquidificador, agora um robô de cozinha, vocês vão juntar, os 3 ovos, vamos juntar, o açúcar, vamos juntar, o leite, as descrições, volto a dizer, está por explicar como é que está os ingredientes do bolo, aqui óleo, agora, a farinha integral, ou a da aveia igual, a farinha da aveia, vamos pôr o fermento, e depois com a canela, vamos colocar só metade, a outra metade nós deixamos para fazer a decoração do bolo, a noz, também, mais ou menos metade, a outra metade nós deixamos para a decoração, e aqui, eu já vos vou explicar o que é que se vai passar com a amêndoa, não vamos pôr a amêndoa agora no bolo, mas vamos pôr depois, está bem? Eu já vos vou explicar agora. Bom, agora vou vos mostrar aqui, como é que ficou, isto agora é só misturar bem, e depois eu já vos mostro como é que vocês põem a massa, ok? Bom pessoal, não esqueci, faltava também a banana, esqueci-vos de dizer, vou pôr agora aqui, e agora sim, é só triturar, e eu já vos vou mostrar como é que vai ficar, está bem? bom, a massa ficou assim, agora, vamos pegar uma forma, lembrando, o forno já está aquecido, a 180 graus, vamos focar em um bocadinho de manteiga, vamos num, um ordenado, para não sejar muitas mãos, e vamos untar, só a parte de baixo, da forma, ok? Retiro o excesso, e, colo, na folha, dessas folhas, é aqui o papel, de ir ao forno, para meter, nas formas, e eu vou pôr, só aqui assim, no fundo, isto vai ajudar, o bolo a cozer, por baixo, e não vai pegar a forma, e aqui dos lados também não, a manteiga que tem por baixo do papel, quando começar a fazer, vai se expandir, por baixo do bolo, e não vai deixar o bolo agarrar também dos lados, é uma dica que eu vos deixo, vocês vão ver no final, agora aqui, a amêndoa, vocês fazem assim, cobram assim o fundo, mais ou menos, mais ou menos, depois vai estar tudo nas descrições, os ingredientes, vocês deixam assim, mais ou menos, bem espelhadinho, pegam na massa, e vamos pôr assim por cima, devagar, a manteiga, a manteiga, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e agora vocês foram aqui, E o rol. e pronto está curado agora vai ao forno cerca de 30 a 35 minutos e já voltamos para escovar o forno e pronto está aqui o nosso panela e já vos trago depois as fotografias de como é que ele ficou, ele agora está muito quente não vou desenformar e depois eu mostro-vos como é que ele ficou, está bem? Agora queria só dar um beijinho para a minha irmã que foi ela que me deu esta receita para eu trazer aqui para o canal, um beijinho para vocês aí em casa e quanto a vocês também queria que vocês dessem uma ajuda para o canal crescer, espero que vocês tenham gostado desta receita que vos trouxe hoje, eu vou-vos trazer mais bolos em breve, ok? Muito obrigado, inscrevam-vos aqui no canal, deem o vosso like, está bem? Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho